Então, a gente vai dar início ao segundo dia do minicurso do professor Gerson, de Física Computacional em Python. Como o senhor quiser começar. Ok, bom, obrigado. Novamente, obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, ontem a gente viu uma introdução bem rápida sobre os fundamentos do Python. Eu acho que o que a gente viu ontem é suficiente para quem nunca trabalhou com Python já começar a entender a estrutura do que eu quero apresentar hoje e amanhã. A minha programação do tempo ontem faltou um pouco, só por não conseguir falar do Matipatlib e de álgebra linear, que eu vou usar bastante. Então, vou passar cinco minutinhos aqui rapidinho sobre só dois pontos que eu acho que vão ser importantes. Primeiro, todo gráfico que a gente for fazer no Matipatlib vai seguir uma estrutura padrão de gráficos. Eu tenho uma tabela de pontos, vamos dizer que esse aqui é um vetor X e aqui eu tenho o vetor Y. Estou compartilhando a tela certa agora, vocês estão vendo. Estamos certo. Então, eu tenho aqui o vetor X e o vetor Y. Então, do ponto de vista do Python, são esses dois vetores que eu criei aqui na mão, esse só para testar, num PyArray com uma série de pontos, num PyArray com uma série de pontos. Então, os dois vetores X e Y têm o mesmo tamanho. Cada par, cada linha desses vetores corresponde a um par ordenado, que aí com o Matipatlib, o comando scatter me permite fazer gráficos de pontinhos, cada par ordenado. Veja que os labels eu coloco usando o LaTeX. Eu tenho que passar essa label R aqui antes da string para ele interpretar essa label como uma label crua. Esse R é de raw, para ele não fazer nenhum pré-processamento nessa string. E aí ele interpreta tudo que está dentro do cifrão como sendo código LaTeX e já usa um conversor interno dele para a codificação LaTeX. Se eu quiser fazer o gráfico de linhas, eu vou usar o plot, conjunto de dados é o mesmo, essa tabelinha aqui. E eu posso fazer os dois, trocar as cores, por exemplo, fazendo isso daqui. O resto do tutorial do Matipatlib que eu passei aqui, eu vou deixar para vocês estudarem depois, por falta de tempo. Mas acho que o essencial para vocês entenderem está basicamente aqui. Eu vou usar o comando scatter em algum momento, na última aula, na aula de amanhã, para fazer um gráfico colorido, bonitinho, para mostrar a hibridização das bandas que dá origem ao caráter topológico do modelo BHZ. Então esse comando parece bom, mas eu vou usar ele em algum momento. Então é um comando aqui para fazer esse tipo de gráfico. O resto, como fazer o gráfico ficar bonito, colocar legenda e tal, está tudo aqui no tutorial. Tem um exemplo bastante completo aqui de como fazer várias manipulações não triviais. E aqui tem um outro exemplo também bastante completo de como fazer painéis. Então eu acho que quem quiser aprender, dá para pegar aqui. Mas como que eu já apresentei, acho que dá para acompanhar o resto do curso. E no momento, eu acho que é suficiente para a gente. Se tiverem dúvidas, eu estou sempre no Slack, pode mandar mensagem à vontade, vou procurar por e-mail também. Eu estou sempre disponível para dúvidas, quem quiser aprender mais. A parte de álgebra linear, eu mostrei algumas coisas, tem partes das contas que estão repetidas. Então a gente tem aqui o vetor do numpy, produto vetorial, produto escalar. A gente vai usar mais o produto escalar, que é o dot. Tem uma diferença, o dot, só dot mesmo, ele não toma o complexo conjugado do elemento à esquerda. Se você quiser fazer um produto escalar da quântica mesmo, nesse sentido de ter o complexo conjugado à esquerda, é o vdot, já toma o complexo conjugado automaticamente. Lembrando que o x vezes y é um produto elemento por elemento. Então se o meu vetor é 1, 2, 3, 4, 5, 6, x vezes y é 1 vezes 4, deu 4, 2 vezes 5, deu 10, 3 vezes 6, deu 18. Então em qualquer operação que envolva matrizes ou vetores no Python, atentem para essa diferença, se a operação que você está fazendo é element-wise, em português a gente costuma falar ponto a ponto, elemento por elemento, ou se é uma operação matricial no sentido matemático, de matriz vezes vetor, ou matriz vezes matriz. Tem uma pequena diferença entre essas coisas. Por exemplo, na operação matriz vezes matriz, aqui eu desenhei duas matrizes. Vou colocar aqui no tablet. Uma das matrizes é a 0, 1, 1, 0. A outra é a 1, 2, 3, 4, tá? A A é essa, a B é essa. Então se eu faço o produto dessas duas, essa matriz aqui vezes essa, ela inverte as minhas, né? Então vocês veem que o produto dot, A, B, é de fato o produto matriz vezes matriz, no sentido matemático da coisa, e dá aqui, inverte a minha coluna, 3, 4, 1, 2. Esse produto dot, entre matrizes, pode ser escrito como um arroba, pra ficar mais bonitinho. E, em contraste, o A asterisco B não era. O A asterisco B, olha, deu 0, 2, 3, 0. Por quê? 0 vezes 1 deu 1, 1 vezes 2 deu 2, 1 vezes 3 deu 3, 0 vezes 4 deu 4. É o produto elemento por elemento, localmente, na matriz. Essas duas operações são úteis pra gente, principalmente em mecânica quântica. Tem truques numéricos pra você trabalhar, por exemplo, com evolução temporal, onde a gente abusa desse produto, não do produto usual. É uma questão de como você representa os seus operadores. Mas atentar para as diferenças, na hora de implementar, é importante. Mesma coisa no caso de matrizes quadradas. E aqui a parte mais de álgebra linear, então a gente tem comandos pra calcular o determinante, comandos pra calcular a inversa, calcular o traço. Perceba que determinante e inversa estão dentro do subpacote linear áudio do NumPy, o linalg, e o traço está dentro do comando NumPy. Tem uma pequena bagunça interna. Matriz e vetores, mesma brincadeira. Se eu quiser, por exemplo, resolver um sistema linear de equações, eu vou usar um comando solve dentro do linalg e do NumPy, que você passa a matriz A e a matriz B e ele encontra os valores de X. Obviamente, eu poderia fazer isso aqui calculando a inversa, a inversa 2x2 é trivial, mas como é uma matriz grande, você não quer calcular a inversa. Então, o comando solve já usa métodos mais apropriados para calcular a solução de problemas desse tipo. A gente vai usar o solve amanhã, em algum exemplo. Beleza, o resto é pro escalário, que eu já falei. E para problemas de alto valores e alto vetores, a biblioteca linear áudio do NumPy tem esses quatro comandos. O arg, vamos começar por esse aqui. O argValsH, ele calcula os alto valores de uma matriz hermitiana. O argVals calcula os alto valores de uma matriz geral. Se você quiser alto valores e alto vetores, aí é o comando argH para hermitianas e arg para matrizes geral. Por detrás, você tem uma rotina do LAPAC que você pode chamar especificamente se quiser, mas, para casos liviais, esses comandos dão conta. A não ser que você queira controle e chamar algo mais específico, esses comandos e os parâmetros que envolvem eles, em geral, dão conta. Se você tem rotinas mais especializadas, na verdade, é bom você olhar para o SciPy, não para o NumPy. NumPy é tipo uma abordagem mínima. O SciPy tem essas rotinas mais especializadas. Aqui eu mostro um exemplo. Quando eu peguei a mesma matriz, essa matriz aqui, essa matriz eu chamei de matriz A. É trivial, matriz de Paul e sigmaX. Os alto valores são menos 1 em 1. Então, eu calculei aqui os alto valores da matriz A. E, se eu quiser os alto vetores, aí eu chamo o argH. Ele vai me retornar duas variáveis. A primeira vai ser a lista de alto valores que eu estou imprimindo aqui. E a segunda são os alto vetores, que eu vou imprimir nessa próxima linha aqui. Então, eu imprimi. O alto valor, o primeiro alto valor 0, vai com a primeira coluna da matriz de alto vetores. Então, outra coisa para tentar, os alto vetores são retornados em uma matriz, que a gente costuma chamar de matriz U, na teoria, e ela está organizada em vetores. Então, a primeira coluna da matriz de alto vetores é o primeiro alto vetor, a segunda coluna é o segundo, e assim por diante. Então, coluna por voluna. E esses são os alto vetores de A já normalizados. Então, é 1 sobre a raiz de 2, e 1 sobre a raiz de 2, e o outro é 1 sobre a raiz de 2, e menos 1 sobre a raiz de 2. São os alto vetores padrões aqui das matrizes de Paulo. Ok? Bom, isso é o que faltou falar um pouquinho ontem. Eu passei para vocês aquele exercício do fatorial. Ninguém mandou uma pergunta no Slack, eu respondi lá sobre a representação de pontos flutuantes, mas no fatorial ninguém mandou nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma dificuldade, a gente pode continuar conversando lá. Aqui eu vou passar agora para a equação de Schrodinger, e no final eu vou deixar mais um exercício. Bom, eu vou começar apresentando aqui do lado, e qualquer coisa eu uso o tablet se eu utilizar e mostrar alguma coisa. De novo, em qualquer momento podem me interromper. Bom, eu quero fazer dois métodos razoavelmente simples de solução da equação diferencial da equação de Schrodinger hoje. O primeiro bem trivial, mas talvez seja novidade para quem não está acostumado com cálculo numérico. O segundo mais interessante. Bom, a gente vai trabalhar com essa forma da equação de Schrodinger, que eu estou usando unidades atômicas, então H barra e M igual 1. Aqui embaixo eu explico um pouco das unidades atômicas, para quem quiser olhar em detalhes depois, está salvo na documentação aqui do curso. Mas essa é a cara. Basicamente H barra e M igual 1 é o que a gente vai usar como escolha de unidades do nosso sistema. Ok. Aí a brincadeira que a gente vai fazer é fazer a representação da derivada segunda, para poder fazer essa conta numericamente, eu vou transformar essa derivada segunda numa matriz, uma representação matricial para ela. O processo que a gente faz para isso é o seguinte, eu vou pegar a função psi de x mais delta x e eu vou fazer uma expansão em série de Taylor, mas atentem que a variável que eu estou expandindo não é x, é delta x. A minha grandeza pequena aqui é delta x. x é qualquer. Então eu vou fazer aqui que é a expansão de x mais delta x para delta x pequeno. É a função com delta x igual a zero, que é só o psi de x, mais delta x, que é a minha variável, vezes a derivada da função com delta x igual a zero, com da óxilinha de x. Então lá, é a mesma expansão em série de Taylor, que todo mundo está acostumado, mas a variável expandida é o delta x. O delta x quadrado, mesma coisa, eu tenho o cúbico, e eu vou truncar essa expansão em ordem quarta. Faço a mesma coisa para x menos delta x, é a mesma expansão, só troco o sinal no delta x. Aí o truque é simplesmente somar essas duas equações, naturalmente a derivada primeira vai cancelar, a derivada segunda vai somar, a derivada terceira cancela, e perceba que quando eu somo as duas coisas, então o meu erro do truncamento da expansão está em ordem delta x à quarta. Se eu pegar essa brincadeira agora, somei essas duas equações, e isolar a derivada segunda, o 2 vai desaparecer, porque eu somei as duas, vai aparecer o fator 2, e eu vou passar o delta x quadrado dividindo, que veio parar aqui embaixo, e eu fico com essa expressão. Note que eu tinha delta x à quarta, então agora a minha expressão da derivada segunda, aproximada por essa fórmula, é correta até delta x quadrado. Para colocar isso numa forma compacta, a gente costuma escrever assim. Então a segunda derivada no ponto discreto n, é 1 sobre o que a gente chama de passo ao quadrado, delta x é seu passo, a função no ponto de trás, menos duas vezes a função no ponto central, mais a função no ponto posterior. Vocês estão acostumados, a derivada primeira, a derivada primeira é o ponto da frente, menos o ponto de trás, dividido pela distância entre os pontos. A derivada segunda tem essa representação um pouquinho diferente. Como é que a gente vai aplicar isso na equação de Schrodinger? Então primeiro, vamos pensar que isso daqui é uma função de onda completamente torta, para a gente definir nossa escala do sistema de terminadas. Então meu sistema tem tamanho L, e ele vai do x índice menos 1 até o x índice N. Uma escolha um pouquinho estranha, mas vamos aguentar ela aqui. Por quê? Porque o meu ponto menos 1, meu índice menos 1 aqui do x discreto, e o meu índice enão do meu x discreto, vão ser as minhas condições de contorno. Estou reservando uma equação diferencial de segunda ordem, uma equação de condições de contorno. Então os extremos eu vou reservar para a condição de contorno. Então os pontos internos, eu vou de 0 a N menos 1, que é bastante compatível com o Python, que os vetores começam de 0, e a gente viu na aula passada que praticamente todos os comandos do Python que envolvem vetores, envolvem um intervalo semiaberto. Então eu vou até N menos 1, não incluo N. Então aqui já embuti essa brincadeira do Python, de começar de 0, e ir até N, só que no intervalo semiaberto, então para em N menos 1, na verdade. E, então de novo, vou reservar os extremos para as minhas condições de contorno. Aqui na aula eu vou usar a condição de contorno trivial, que é a função de onda vai a 0 nas bordas, e vou deixar como exercício para vocês de hoje para amanhã tentarem descobrir o que acontece quando eu troco isso por condições de contorno periódicas. Então, falhou a renderização aqui. Espera um pouquinho, vou ter que fechar e abrir de novo, que aí ele renderiza direito. Beleza. Acho que eu parei aqui. Então, quando eu pego esta expressão aqui da derivada segunda e jogo na equação de Schrodinger, eu fico com esta forma discreta, veja, derivada segunda atuando na função de onda, mais o potencial atuando na função de onda, energia função de onda, mais trocando x por N, nosso índice discreto. Aí eu vou pegar esta expressão aqui e eu vou escrever ela explicitamente para N igual a 0, para N igual a 1, para N igual a 2, até N menos 1. Certo? Não vou escrever a equação para N igual a menos 1, nem para N igual a E não, porque são as condições de contorno. Então, quando eu faço isso para N igual a 0, veja que aqui apareceria o Ψ menos 1, N igual a 0 vai aparecer o Ψ menos 1, mas ele é 0 por causa da minha condição de contorno, e eu fico com esta expressão. Para o N igual a 1, fica assim, para o N igual a 2, e assim por diante, lá no extremo oposto vai aparecer o Ψ n menos 2, menos 2, Ψ n menos 1, mais 0, porque aqui seria o Ψ n, que é 0. Certo? O potencial é trivial, ele é local, sempre V0, Ψ 0, V1, V1, a energia também é trivial. Se vocês atentarem para este conjunto de equações, é fácil de passar para o papel e analisar que dá para reescrever nesta forma matricial. Quebrou a linha aqui um pouquinho, mas acho que quebrou num ponto que não atrapalha. Então, aqui eu tenho, esta daqui vai ser a minha representação matricial da derivada segunda, acompanhem aqui, por exemplo, é isso daqui vezes o vetor de funções de onda. Então, é 1 vezes Ψ 0 menos 2 vezes Ψ 1 mais 1 vezes Ψ 2, que seria o próximo aqui, que dá esta representação aqui, mais V1 Ψ 1, que é este cara aqui, igual a E1 Ψ 1. Então, este objeto aqui é a minha representação matricial da derivada segunda numa escala, numa discretização uniforme da minha função de onda no espaço X. E o potencial é simplesmente uma matriz diagonal com o valor do potencial em cada ponto X. Então, o meu trabalho de resolução de Renniger é basicamente construir essa matriz da derivada segunda, construir essa matriz do potencial, somar elas e usar o comando que a gente acabou de ver, que é o AIG H ou AIG VALS H para calcular os autovalores e os autovetores. Tudo bem? Aqui eu só sumarizei ela de uma forma de um Hamiltoniano matricial explícito. Passei meio rápido aqui, porque eu acho que é algo mais simples. Alguma dúvida por enquanto, gente? Está tranquilo? Dá para acompanhar, né? Beleza. Aí eu vou deixar como tarefa para vocês considerarem o que muda nesse Hamiltoniano matricial quando eu considero condições de contorno periódicos. uma mudança muito pequena. Vocês têm que basicamente revisar o que acontece nestas equações e pensar na forma matricial dessas equações. Vai mudar basicamente a primeira e a última equação. E uma pequena modificação vai aparecer aqui na matriz. Deixo para vocês depois tentarem sacar o que acontece. Beleza. E eu vou aplicar essa brincadeira para o caso mais simples possível, que é o gostador harmônico. só que atentem pelo seguinte. Quando a gente faz o gostador harmônico na mecânica quântica, a gente está trabalhando com um potencial V de X que é... Eu escrevi aqui como meio de... Eu pus K, mas eu vou escolher K igual a 1. Porque é a nossa escolha de unidades. Então o potencial é meio de X quadrado. Quando a gente faz o gráfico deste potencial V contra X obviamente é uma parábola. só que o domínio desta parábola é de menos a mais infinito. Certo? É o domínio completo do espaço X. Numericamente eu não posso fazer isso e eu tenho condições de contorno. Nesse potencial aqui não tem contorno. O contorno é a função de onda mais a zero no infinito. Mas aqui eu não vou fazer a função ir a zero no infinito. Eu vou fazer a função ir a zero nos pontos... Pensar em menos zero sobre 2 e mais zero sobre 2. Então na prática na versão numérica o que eu vou estar fazendo é construir um potencial parabólico cujo domínio vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Escolhendo a origem zero por simplicidade. Certo? Como a função de onda vai a zero em mais ou menos L sobre 2 é como se eu estivesse colocando esse potencial parabólico dentro de um poço infinito. Imagina que nestas fronteiras o potencial explode para o infinito. Então ele só é parabólico aqui dentro. Isso implica que se eu pegar uma função de onda que tem uma energia lá em cima essa função de onda ela teria um comprimento de penetração grande oscilações aqui e um outro comprimento de penetração grande aqui. se eu estiver falando de um outro estado de baixa energia isso não vai ser um problema porque ele vai estar confinado nessa região central e a função de onda vai morrer muito antes de chegar na borda. Então a condição de contorno não vai ser tão relevante. Agora se eu pegar uma função de onda com energia lá em cima a função de onda vai morrer nas bordas e ela não vai representar o alto estado de alta energia que eu queria. Então quando a gente faz esse tipo de abordagem eu tenho que tomar cuidado que eu estou interessado em soluções cuja função de onda morreu muito antes de chegar na borda. Sempre. Então altas energias esquece que vai ter falhas. Ok. Então vamos ver como é que eu faço esta implementação. Então vou importar basicamente o matplotlib e o numpy para fazer os gráficos. Aqui eu estou trocando a fonte com a fonte de tamanho 20 para ficar maiorzinha para a gente poder enxergar. mas só isso. E aqui alguns truques que eu quero passar. Então primeiro eu vou definir o meu L como sendo 10 tamanho do meu sistema. Lembrando que eu estou usando unidades atômicas então a gaussiana que é a solução do oceador harmônico se eu olhar aqui nas minhas escolhas de unidade ela vai ter uma largura típica 1. Então 10 é bastante grande. É 10 vezes maior que a largura típica da gaussiana que vai aparecer aqui na na solução exata. Então 10 está grande o suficiente para que eu possa ignorar as condições de contorno. Eu vou discretizar esse sistema em N pontos. Aqui eu estou colocando pouquíssimos pontos. 21 é muito pouco. 21 pontos implica que a minha matriz vai ser tamanho 21 por 21. É muito pequeno. Tipicamente para cálculos de alta qualidade eu quero fazer isso com 500 ou 1000 pontos. Mas para a ilustração 21 pontos vai ser melhor. depois eu aumento para a gente ver o que acontece. Eu vou usar aquele comando in space para criar um vetor de ponto X que vai de menos 0 sobre 2 até L sobre 2 com N pontos. Então esse comando in space está basicamente criando o meu eixo X discretizando ele com N pontos. E um truque uma vez que eu tenho o vetor X o delta X é simplesmente o primeiro ponto menos o ponto 0. X1 com um vetor de ponto X igualmente espaçados o X1 menos o X0 me dá o delta X. Beleza. Aí aqui eu vou construir o nosso potencial. Então lembrando que aqui eu estou usando o broadcast tudo num pai então X é um vetor X quadrado ele vai tomar o quadrado de cada elemento desse vetor e depois multiplicar por meio. Então tem aqui o vetor do V quadrado. E aqui eu estou só fazendo o gráfico dele para a gente ver. Então esse é o nosso potencial parábola lembrando que em mais ou menos 5 ela explode para a infinita como eu havia desenhado aqui. O operador de energia cinética eu vou quebrar aqui em três linhas que não está cabendo na tela para vocês verem melhor. eu vou usar basicamente aquela brincadeira do num pai com o pai. Só para lembrar aqui o nosso operador de energia cinética ele vai ser menos meio de um sobre delta X quadrado vezes aquela matriz menos dois um um menos dois um um menos dois um e assim por diante. Esse daqui é aquela representação da derivada segunda e o menos meio é o menos meio da equação de energia. Então está aqui o menos meio o um sobre delta X quadrado e esses comandos aqui é o que constrói essa matriz. Então veja o que eu estou fazendo. Num pai I I I é de I de identidade é o olho mas um trocadilho com I mesma pronúncia que a letra I é uma matriz de tamanho N por N e eu estou construindo aqui uma uma subdiagonal menos um então nesse comando aqui está criando esta subdiagonal de baixo é a primeira subdiagonal inferior K menos um o num pai I é a identidade mesmo então seria o um na diagonal aí eu multiplico por menos dois para representar este cara aqui e a diagonal superior é inteirinho igual a um então K1 primeira diagonal superior eu acho que a construção dessa matriz é muito simples para construir a matriz com condição de contorno periódica vocês vão começar com essa daqui e fazer uma modificação nela que a modificação é muito simples e aqui eu vou só fazer o gráfico estou usando um outro comando do matplotlib que é o emshow que é para fazer gráfico de imagens ou fazer gráfico de matrizes então aqui eu estou graficando a matriz então eu tenho aqui basicamente os elementos de matriz do sítio I e linha com o sítio I então vocês veem que ela tem essa cara que é a cara tridiagonal então a diagonal está em vermelho e as subdiagonais estão aqui em roxo é basicamente essa carinha ok essa representação ela é útil para ver se você está construindo a matriz corretamente em casos mais esse caso é muito simples mas em casos mais complicados bom aí eu vou simplesmente calcular o antoniano como sendo esse termo da energia cinética e o potencial que eu havia calculado aqui em cima veja era um vetor eu não quero e meu potencial não é um vetor eu quero construir a minha matriz como sendo uma matriz cuja diagonal é esse vetor certo então aqui eu tenho o vetor que vai na diagonal e aqui embaixo eu chamo outro comando do NumPy que é o diagv então diagv ele pega o vetor que eu passei aqui e constrói uma matriz colocando esse vetor ao longo da diagonal então outra construção bastante prática do NumPy autovalores estou usando aqui a subbiblioteca do NumPy o A e H vai calcular os autovadores e os autovetores de uma matriz hermitiana as energias só vem na variável EN e as funções de onda só vem na matriz Psi aqui para a gente verificar eu imprimo na tela as cinco primeiras autoenergias então este comando aqui eu estou pegando a lista de autoenergias e pedindo para eu imprimir do zero ao cinco ou seja do primeiro ao cinco mas quando eu quero pegar do começo eu posso omitir o zero então as cinco primeiras do zero ao quatro na verdade do zero ao quatro e estou usando o comando round do NumPy para arredondar para uma casa decimal para ficar um pouquinho mais bonito vamos arredondar para duas casas decimais e quando eu calculo os autovalores olha lá o primeiro autovalor que é o 0,49 1,46 2,39 3,29 4,15 isso aqui é um oscedor harmônico o esperado era N mais meio então N mais meio meio 1,5 2,5 3,5 então o primeiro está bem perto o segundo está bem perto e depois começa a desviar por que está desviando? porque eu não estou resolvendo o oscedor harmônico eu estou resolvendo o oscedor harmônico dentro de um poço infinito então em altas energias eu vou ter divergências e o que significa altas energias depende do tamanho aéreo do meu sistema e depende do delta x quanto menor o delta x mais preciso é o cálculo para a gente visualizar isso eu estou fazendo uns comandos aqui do Matchpot Libre e aqui eu quero explicar alguma parte desses comandos como parte do tutorial do Matchpot Libre então primeiro eu estou inicializando uma figura definindo o tamanho dela 10 polegadas por 7 polegadas a unidade padrão é polegadas para quem for fazer artigos científicos em geral eu fixo a largura como sendo a largura da coluna do paper daí fica fácil de você sempre manipular a fonte para ficar compatível com o artigo eu fixo a largura e vario só a altura que aí você não bagunça o tamanho das fontes o comando subplot é para fazer aqueles painéis então aqui eu estou fazendo um comando 1, 2, 1 1, 2, 1 significa uma linha duas colunas primeiro plot eu poderia fazer mais explicitamente assim colocando a virgula mas é comum vocês verem no tutorial desta forma então 1, 2, 1 vai ser um gráfico com fazer assim uma linha duas colunas então eu vou separar em dois painéis de duas colunas vou complicar essa brincadeira então aqui eu estou falando do primeiro painel então o 1, 2, 1 é este painel aqui e eu vou fazer que gráfico? vou fazer o gráfico do potencial então o x vai ser o eixo x o y vai ser o potencial largura da linha 4 cor preta aí eu vou fazer um loop aqui eu compliquei à toa deixa eu descomplicar um pouco porque eram alguns testes que eu estava fazendo antes então aqui eu vou fazer um loop nas 14 primeiras energias então um loop no intervalo 15 intervalo 15 vai de 0 a 14 então eu vou fazer um gráfico e este comando aqui é um eixo horizontal uma linha horizontal h-line é um eixo horizontal então eu vou fazer uma linha horizontal e eu vou colocar essa linha na energia n então eu vou colocar as energias basicamente na cor preta e vou colocar o estilo dela dois pontos significa o estilo pontilhado line style dotted é o pontilhadinho vou definir os eixos e vou definir o limite do eixo y de 0 a 16 tá eu vou fazer vou mostrar o gráfico primeiro antes de explicar o restante do baixo então esse é o gráfico então o que eu expliquei por enquanto foi esse lado então eu fiz o gráfico do potencial e o x-h-line para plotar as energias aqui do lado eu estou plotando as funções de onda primeiro estado a gaussiana x vezes a gaussiana primeiro polinômio de Ormit e a gaussiana vezes o segundo polinômio de Ormit basicamente x quadrado alguma coisa eu esqueci e aqui em cima eu plotei as energias correspondentes mas veja que aqui eu tinha desenhado para vocês que eu ia fazer um gráfico 1, 2, 1 que era um gráfico de uma linha e duas colunas e aqui eu tenho três linhas de gráficos então para fazer isso eu troquei aqui o subplot fiz um loop n de 0 a 3 e eu vou fazer o gráfico agora trocando para os painéis 3, 2, 2 3, 2, 4 3, 2, 6 3, 2 quer dizer três linhas e duas colunas então é como se eu pegasse este painel aqui e quebrasse agora ele mantive duas colunas mas quebrei em três linhas só que essa daqui eu já fiz então não vou mexer então na prática que eu estou fazendo é quebrando este cara aqui em três linhas isso só funciona se você não se tiver um fator comum entre as duas definições nesse caso tem então este gráfico aqui em cima vai ser o 3, 2, 2 por que 3, 2, 2? porque se eu tivesse de fato três linhas e duas colunas este aqui seria o 3, 2, 1 3, 2, 2 3, 2, 3 3, 2, 4 3, 2, 5 3, 2, 6 então este é o 3, 2, 2 este é o 3, 2, 4 e este é o 3, 2, 6 então eu faço eu estou fazendo um loop de 0 a 2 então eu vou fazer 3, 2, 6 menos 2n então quando o n for 0 dá 3, 2, 6 quando o n for 1 dá 3, 2, 4 quando o n for 2 dá 3, 2, 2 e aí eu vou plotar a função de onda n igual a 0 n igual a 1 e n igual a 2 professor, perdão mas ali ele não tem o imagem 0 que você está falando que é a linha, a coluna e depois a imagem no subplot ele não começa no 0? não, não tem porque é imagem porque o que eu tinha visto era assim é a linha, a coluna e depois a a imagem ah sim, é isso, obrigado é, linha, a coluna e depois qual painel o terceiro índice é o índice do painel mas ele não começa no 0? a linha e a coluna não, não, não é, obrigado boa bagunças do Python todos os vetores começam de 0 esse não esse começa de 1 ok? entendi culpem o Python não eu reclamem com o pessoal do matchplot loop é, de fato é confuso também acho confuso que o link space não é um limite semiaberto no arrange tem pequenas confusõezinhas obrigado pelo comentário bom, então aqui eu vou plotar basicamente eu vou plotar o n igual a 0 aqui o n igual a 1 aqui e o n igual a 2 aqui então eu coloco a energia no título que é o que está aparecendo aqui e aí eu ploto a função de onda veja que eu pego do vetor psi todas as linhas coluna n lembrando que a matriz de altos vetores é organizada por colunas certo? e basicamente é isso este é o gráfico resolvemos a equação de Schoenig gravizando esse método veja que aqui embaixo as energias estão mais ou menos igualmente espaçadas e aqui em cima está tudo errado eu plotei deixa eu plotar mais algumas eu plotei 15 vamos plotar acho que 21 que eu fiz 21 é o máximo então é o tamanho da matriz então veja que aqui em cima não está igualmente espaçada está horrível vamos fazer o seguinte agora vamos testar veja a precisão que eu tinha aqui 49, 46, 39, 29 e 15 vamos aumentar o número de pontos em vez de rodar com 21 vamos rodar com 210 pontos e ver o que acontece minha matriz vai ficar gigantesca acho que a gente só vai ver a diagonal aqui no gráfico já por isso que eu tinha rodado com pouco ponto para a gente poder ver essa diagonal que eu tinha agora não pode ver mais e se eu rodar os altos valores agora olha que lindo pelo menos com o round até duas casas está maravilhoso vamos colocar o round até quatro casas não é tão maravilhoso assim mas está bem perto e se eu plotar de novo a figura primeiro, olha só está muito mais bonito aqui está suave o gráfico tem muito mais pontos e as energias estão praticamente todas igualmente espaçados aqui em cima nunca vai estar porque aqui chegou o poço infinito então as funções de onda no momento em que elas começaram a chegar muito perto da beirada começou a falhar se eu plotar por exemplo vou plotar a décima quinta energia junto desse gráfico aqui eu vou pegar este código aqui e vou jogar junto desse painel aqui para a gente ver para quem tem que fazer um truque esse painel aqui o eixo y é energia e esse painel aqui o eixo y é a função de onda então não dá para plotar os dois juntos as escadas são diferentes então eu vou ter que multiplicar por um fator para corrigir as escadas mas eu vou fazer o gráfico aqui e vamos ver o que que dá a função de onda está aqui embaixo quase não dá para ver ela vamos simplesmente e vamos escolher aqui a quinta função de onda eu vou somar uma energia aqui eu vou somar 5 só para trazer essa função de onda aqui para cima e vou multiplicar ela por somar 5 e multiplicar ela por 2 para tentar visualizar ela um pouquinho melhor então está aqui essa aqui é a quinta função de onda essa aqui é a primeira segunda, terceira essa é a quinta você vê que ela está indo 0 razoavelmente rápido eu vou aumentar um pouquinho a escada dela vamos multiplicar por 20 0 razoavelmente rápido você vai ter que pegar a quinta olha lá a função de onda não foi a 0 na borda quer dizer, ela foi a 0 na borda mas ela não foi a 0 exponencialmente ela não está confinada pela barreira parabólica ela está confinada pela minha barreira infinita aqui do grado então essa solução aqui eu já não posso confiar a minha condição de contorno está sendo importante e não é a condição de contorno que eu gostaria de ter tudo bem gente deste método sacaram a ideia? esse é o chamado método das diferenças finitas a essência dele é essa expansão de SED-Taylor então tem tem mil coisas que recebem o nome de diferenças finitas isso é um exemplo mas todos os exemplos que envolverem esse nome diferenças finitas são baseados em expansão de SED-Taylor desse tipo tudo bem? se ninguém tiver dúvida eu vou passar para o próximo exemplo ok? então nesse caso poderia expandir em ordens mais altas para... sim essa aqui é diferenças finitas com precisão de ordem 2 delta x quadrado se você quiser fazer precisão de ordem 4 a sua expressão aqui vai ter 5 pontos e não 3 aí começa a matriz começa a ficar maior se você quiser ir para a ordem 6 começa a aparecer cada vez mais mais pontos na sua representação ok? tem um outro método que é o método numeroso que ele é de ordem 4 mas demoraria um pouco mais para explicar tem um livro sobre mecânica quântica computacional acho que é o título do livro que é o livro do Isaac Wang se vocês quiserem me lembrem depois que eu mando a referência no Z-Lab e ele tem todos esses métodos muito bem descritos a descrição dele do método numeroso é maravilhosa e lá você vê certinho que ele é um método de ordem 4 e aí a precisão é muito melhor beleza beleza bom vou passar aqui uma pergunta também é só se e como é que resolveria se o ametoneano fosse não linear por exemplo daí eu não poderia escrever uma matriz e tudo sim por exemplo um tremendo com infração repulsão de pulmão de heart campo médio eu estava pensando v igual a psi quadrado isso é seria o caso de campo médio com potencial de heart aí você tem um caso que o seu aneltoniano é p quadrado sobre 2m vamos chamar aqui de d0 de x o potencial trivial mais o potencial de heart o potencial de heart ele é a solução da equação de de Poisson onde aqui você vai ter basicamente vou pôr grosso módulo é o psi quadrado tem constantes faltando obviamente acho que menos é importante colocar as constantes que estão faltando é carga e constante de elétrica talvez um fator 4π esse ametoneano ele é não linear ele é muito simples mas é não linear então para você resolver você tem um sistema você pode imaginar que você tem um sistema acoplado de equações porque a solução Hamiltoniana te dá a função de onda mas o Hamiltoniano depende da função de onda pelo potencial de Hartree ou você pode escrever isso de forma explícita escrevendo o potencial de Hartree como a solução integral de psi de x' ao quadrado dx' sobre módulo de x menos x' vim ao quadrado então se você colocar esse potencial de Hartree lá claramente já fica um negócio obviamente não linear aqui você faz um método autoconsistente para resolver esse problema então você dá um chute inicial para o potencial de Hartree um chute muito esperto é V de Hartree igual a zero resolve sem God acabou de resolver calcula a densidade aqui eu fiz a função de onda mesmo que vai aparecer a densidade de carga então tem uma uma somatória aqui a princípio sobre os estados ocupados se for uma molécula um sólido então você vai somar sobre esses caras aqui vai calcular a densidade vai resolver a equação de Poisson pode usar uma representação matricial para derivar de segunda novamente aqui e você pega esse potencial de Hartree joga ele aqui e resolve de novo a equação de Schrodinger e usa a função de onda obtida aqui para recalcular o potencial de Hartree e você faz isso até obter a convergência nesse processo você quer fazer isso de forma lenta então você atrasa o potencial de Hartree você calcula o potencial de Hartree e você vai falar que o seu potencial de Hartree vai ser tipo 10% do potencial novo mais 90% do potencial velho você vai fazer uma mistura para que essa convergência seja lenta e você não ficar preso em mínimos locais então você precisa fazer essa abordagem mas essa é a técnica na segunda feira alguns alunos meus vão apresentar isso exatamente esse problema no meu curso da pós-graduação eles acabaram de implementar isso daqui e vão apresentar segunda-feira como projeto do curso se alguém tiver interessado e quiser aprender mais eu posso passar o link da apresentação no Slack depois só me mando uma mensagem eu quero mostrar um outro exemplo que é um pouco menos trivial aqui eu tenho um exemplo da super rede que eu não vou mostrar para vocês porque aqui está a solução do potencial da condição de controle periódica então vou deixar vocês sofrerem um pouco em casa tentando descobrir como fazer a condição de controle periódica e depois que vocês sacarem como é que faz a condição de controle periódica vai ver esse exemplo não antes porque a solução está lá dentro eu vou passar para este caso aqui direto bom aqui eu quero fazer um outro exemplo de resolver a equação de Schrodinger onde eu vou usar o método da potência inversa talvez quem já trabalhe com cálculo numérico talvez já tenha visto parar esse método aqui eu estou colocando tem um link aqui da Wikipedia que descreve os detalhes mais delicados do método aqui eu vou fazer uma descrição mais rudimentar tem uma constante que eu não coloquei aqui mas uma vez que eu normalizo as funções de onda essa constante é irrelevante mas no caso mais geral tem uma constante que eu estou omitindo aqui a brincadeira é a seguinte eu vou fazer um chute para a função de onda e eu quero melhorar esse chute da função de onda fazendo essa interação então o K aqui não é o índice da função de onda é o índice do meu chute então eu vou dar um chute inicial e vou fazer uma primeira correção que vai ser o K igual a 1 K igual a 2 K igual a 3 vão ser as diversas as diversas correções interativas da minha função de onda e esse procedimento envolve a inversa da Newtoniana então vamos começar desta forma aqui já estou chamando atenção aqui que a gente em cálculo numérico odeia a inversa inversa é o cálculo matricial mais complicado de fazer numericamente então basicamente todos os trabalhos de cálculo numérico são como evitar fazer a inversa pegar os últimos 20 anos de cálculo numérico os papers são preciso da inversa e quero evitar é basicamente isso muita coisa é assim por exemplo calcular exponencial de uma matriz não quero calcular exponencial da matriz e não quero calcular a inversa são esses dois grandes problemas de cálculo numérico por que que esta interação funciona vamos ver uma explicação bem simples imagina que eu conheço as soluções do meu amontoniano então H Φ N é E N Φ N então Φ são autoestados do meu amontoniano então eu posso pegar a minha função de onda e falar que era uma combinação linear nos meus autoestados supondo que eu conheço eles obviamente eu não conheço eu quero encontrar mas vamos supor que eu conheça e esses coeficientes são arbitrários coeficientes com a esquerda da minha combinação linear eu vou calcular o H1 vai ser a inversa de H atuando em Psi 0 bom a inversa de H atuando em Psi 0 basicamente vai dar 1 sobre a energia daquele autoestado Fn vai dar essa somatória se eu fizer a mesma coisa pegar o Psi 1 e atuar o H menos 1 de novo obter o Psi 2 e o que vai aparecer o H vai atuar basicamente nessa função de onda vai aparecer o autoestado dela de novo o alto valor então vai ficar En ao quadrado se eu continuar fazendo isso vai ficar En elevado a K mais 1 certo? agora dessas energias todas vamos pensar nelas como sejam todas positivas para facilitar a nossa interpretação mas o modelo é mais geral que isso vale para qualquer aspecto de energia perceba que energias muito altas vão tender a zero mais rápido do que energias muito baixas imagina que eu tenho energia igual a 2 vai ficar 1,5,1,4,1,8 1,16,1,32 e se eu pegar uma energia igual a 0,1 vai ficar 10,100,1000 vai crescer uma cresce e outra diminui daí a necessidade de normalizar aquela constante que eu estou esquecendo mas grosso modo vocês percebem aqui que energias altas vão desaparecer energias pequenas vão sobreviver então se eu continuar fazendo isso até o final e incluir aquela constante de normalização que eu estou omitindo aqui no método depois de infinitas iterações só o estado fundamental vai sobreviver então se eu conseguir fazer essa operação muitas vezes eu obtenho o estado fundamental fora uma normalização da frente bom mas eu não quero fazer isso porque eu não quero calcular a inversa então eu quero evitar a inversa então o que eu faço para evitar a inversa bom faço a inversa de outro lado então eu quero resolver esse problema é o mesmo que antes só passei a inversa para o lado de lá H psik mais 1 igual a psik o que eu tenho agora bom tecnicamente agora eu tenho um sistema de equações AX igual a B eu conheço meu chute psik eu conheço meu Hamiltoniano e eu quero a próxima interação do biométrico eu quero psik mais 1 que faz o papel do X aqui é incógnito então eu vou usar aquele comando solve para resolver esse sistema que vai usar basicamente decomposição de Gauss ao invés de calcular a inversa mas o mais interessante não é isso o mais interessante é que nesta forma aqui você percebe que em contraste com o caso anterior no caso anterior eu tinha Hpsi igual a Epsi e eu precisava da representação matricial do meu Hamiltoniano para poder resolver ele aqui não aqui eu só preciso saber como que o Hamiltoniano atua na função de onda eu não preciso implementar nenhuma representação matricial ou qualquer outro tipo do meu Hamiltoniano eu só preciso achar uma representação que seja um operador linear então eu quero implementar uma função digamos assim que recebe o Ψ e retorna H vezes Ψ então eu quero implementar a ação do Hamiltoniano na função de onda e não representar o Hamiltoniano matricialmente qual é a vantagem de fazer isso? em uma dimensão não muita porque a gente viu que é muito fácil representar o Hamiltoniano em uma dimensão mas se eu fosse para três dimensões ou mesmo em duas dimensões a minha matriz do Hamiltoniano que antes era sei lá 200 por 200 já começa a ficar 5 mil por 5 mil 20 mil por 20 mil começa a ficar algo ultratável eu vou precisar se o áudio tá falhando seu áudio falhou um pouquinho voltou? voltou? vocês perderam alguma coisa? se eu puder explicar novamente essa parte bom se eu quiser calcular agora se eu puder explicar novamente a parte de cima da interação tudo aqui? ah então bom o que eu estava dizendo é o seguinte se você quer o que você vai precisar nesse método é só da ação do Hamiltoniano na função de onda eu não preciso jamais representar o Hamiltoniano da forma matricial porque em duas ou três dimensões a matriz vai ficar gigantesca vai ser tipo lá no caso anterior eu rodei com 200 pontos na direção X se eu tivesse feito em 2D ou 3D seria 200 pontos em cada direção então ficaria 200 ao cubo por 200 ao cubo ou N ao cubo por N ao cubo seria o meu Hamiltoniano e isso cresce rapidamente fica pesado fica gigante rapidamente então os métodos eficientes para a diagonalização de Hamiltoniano são aqueles que usam esse tipo de abordagem essa aqui é a mais simples de todas onde eu represento a ação do Hamiltoniano na função de onda então pega o Hamiltoniano o mais simples possível o que é a ação dele? é a derivada segunda então eu não preciso achar uma representação matricial o Hamiltoniano cuja matriz vezes o vetor me dá a derivada segunda eu preciso achar uma forma de dado um vetor calculado a derivada segunda dele certo? e eu posso fazer isso de forma muito mais prática do que representar a matriz que é o que eu vou mostrar aqui embaixo para isso a gente vai usar essas técnicas aqui que está aqui a documentação do SciPy que é definir um operador linear os links da documentação estão aqui e eu vou explicar aqui embaixo antes de explicar a gente vai usar também a ortogonalização de Grant-Schmidt para calcular o segundo e o terceiro autostado então a brincadeira dessa ortogonalização vocês devem conhecer bem que se eu tenho um par de vetores o 1 e o 2 eu quero perdão um par de vetores é o v1 e o v2 que não são ortogonais eu quero achar o 1 e o 2 então a brincadeira é a seguinte o 1 e o v1 vão ser a mesma coisa vou escolher eles como a minha referência para encontrar o meu vetor ortogonal o 2 o que eu faço eu pego o meu vetor v2 e subtraio dele a projeção de v2 em um 1 certo a projeção de v2 em um 1 é essa aqui esse project então se eu pegar esse v2 e subtrair a projeção dele em um 1 o que sobra é só a parte ortogonal então sobra só esse trecho então esse é grosso modo o método da ortogonização de grandchimitch da sua forma mais simples na wikipedia também tem detalhes mais avançados então a gente vai definir um projetor que é basicamente essa expressão aqui e aí a regrinha é essa daqui o 1 vai ser v1 o 2 vai ser v2 menos a projeção de v2 em um 1 o 3 vai ser v3 menos a projeção de v3 em um 1 menos a projeção de v3 em um 2 então quando você subtrair a projeção sobra só o que era ortogonal essa é a ideia da ortogonalização bom para a implementação o que vai mudar aqui é que eu vou chamar aqui a biblioteca de álgebra do scipy e não do numpy e da subbiblioteca sparse que é a biblioteca que vai lidar com matrizes sparsas matrizes onde a maior parte dos elementos são zero aqui em vez de chamar de la eu vou chamar de gs na por causa do sparse bom o começo é igual o tamanho do sistema é 10 vou usar 101 pontos definindo o eixo x definindo o potencial como esse potencial é só a diagonal aqui eu não estou preocupado com o tamanho dele tá e para calcular a segunda derivada eu vou usar esse kernel veja que esse kernel tem a cara lá das diferenças finitas 1, menos 2 e 1 mas para calcular a derivada segunda eu vou criar esta função e eu vou calcular a derivada segunda usando a convolução todo mundo lembra o que é a convolução? a convolução f em g de x é a integral de f de x' g de x menos x' d x' mas se eu estiver pensando não em funções mas nos vetores é como se eu tivesse o vetor o vetor f tem as suas várias componentes e eu pego o meu vetor g que vai ter só 3 componentes nesse caso e eu faço o produto eu faço o produto desses dois o produto desses dois o produto desses dois e somo tudo para obter um elemento aqui depois eu pego este objeto e vou jogando para o lado pego agora o produto desses três e somo e obtenho um outro cara então no final eu vou obter a minha convolução que vai ser um novo vetor aonde eu apliquei essa operação elemento por elemento e o que que é esta operação como o meu kernel o kernel aqui é a minha função g é este cara aqui o que que ele vai fazer ele vai fazer menos duas vezes o ponto central psi n uma vezes o psi n mais um uma vezes o psi n menos um e vai somar tudo isso ou seja essa convolução vai calcular a segunda privada no ponto central aqui e depois eu vou deslocando esse ponto central para lá e para cá para aplicar isso ao longo do vetor inteiro então este comando aqui de convolução ele faz exatamente o que aquela matriz fazia só que eu nunca tive que representar a matriz e isso é muito mais eficiente e a atuação do psi do v no psi é só o produto linha por linha porque o meu psi esse aqui é o meu psi que é o vetor eu posso pensar agora verticalmente eu tenho o meu vetor psi e eu tenho o meu vetor potencial e o produto elemento por elemento é o v psi ao invés de fazer o produto de dois vetores realmente naquela visão matemática eu faço esse produto elementwise ou elemento por elemento que faz o produto deste com esse dá alguma coisa aqui este com esse dá alguma coisa assim então linha por linha ele vai fazendo os produtos esta implementação é absurdamente mais rápida esse comando com o vol com o vol vivendo um pai é muito rápido ele é implementado em linguagem C por detrás então ele faz esse loop de forma muito eficiente e é a maneira mais rápida de fazer essa conta para usar essa função aqui eu só defini a função hpsi que recebe psi e retorna hpsi e para usar isso eu tenho que criar aqui um operador linear dentro da que está na biblioteca sparse do Linaug e eu vou falar que esse operador linear representa um espectro que é equivalente a de uma matriz n por n e a operação matrizes vetor vai ser dada pela função hpsi e a opção matriz vezes vetor pela direita também vai ser o hpsi iguais porque é ermitiano se não fosse ermitiano eu tinha que definir a ação à esquerda e a ação à direita separadamente vou definir o meu projetor lá da ortodonização de Gramsci e Nietzsche basicamente seguindo as equações que estão no ensino e a implementação do método da potência inversa é basicamente isso eu vou fazer várias iterações que é basicamente aquele K variando devia estar chamando de K para ficar mais claro e eu vou usar este método que não vai dar tempo de explicar hoje que é basicamente o gradiente conjugado para resolver o sistema linear de equações então eu tenho aqui estou basicamente resolvendo psi de K mais 1 perdão hpsi de K mais 1 é psi de K então este psi aqui é o psi de K e o h é este K aqui mas este método aqui ele recebe não uma matriz mas ele está recebendo este operador linear que eu chamei de H que utiliza aquela função para resolver bom aqui eu vou obter um chute para a função de onda mas eu quero que essa função de onda que eu estou calculando seja ortogonal a todas as outras que eu já calculei então aqui eu estou passando uma lista de funções de onda e eu estou correndo por essa lista e subtraindo na minha função de onda a projeção dela com as funções anteriores esse é um código um pouco mais delicado que vocês precisam de um tempinho para absorver e no final eu estou renormalizando a função de onda para dar conta daquela constante C que eu omitive no método o tempo inteiro para renormalizar eu simplesmente faço psi dividido por psi e o numpy já tem um comandinho dentro do urinal que calcula marmo para mim é isso e aí a execução aqui eu vou fazer 10 iterações deste método aqui é suficiente o meu chute inicial da função de onda vai ser um número aleatório uma distribuição gaussiana aleatória com i pontos vou chamar a minha rotina do método da potência inversa com 10 iterações para obter o psi zero depois para obter o psi um eu vou chamar ela de novo dizendo que eu quero que a minha nova solução seja ortogonal ao psi zero e o meu chute inicial vai ser x vezes o psi zero o psi zero vai ser simétrico se eu multiplico por x vai ser antissimétrico meu chute inicial e o psi dois é a mesma coisa vou multiplicar meu chute inicial vai ser x vezes o psi um e eu quero que a minha solução psi dois seja ortogonal ao psi zero e ao psi um e eu vou para calcular as energias eu vou usar o v-dot o elemento de matriz de h de psi com h psi zero então aqui eu estou usando um operador linear h que recebe o psi zero e retorna h psi zero e depois eu multiplico por psi zero pela esquerda para calcular as energias e o que segue é só o gráfico e está aí as três soluções do oceodrome harmônico ortogonalizadas por um método completamente diferente ok bom está chegando aqui o meu limite do tempo então esses dois métodos são métodos os dois são muito úteis que eu apresentei aqui o primeiro eu acho que eu passei mais devagar é mais claro esses esse daqui está lá no GitHub quem quiser dar uma olhada nos detalhes eu acho que o que eu escrevi aqui tem tudo que vocês precisam para acompanhar mais os links que eu deixei aqui de referência se tiverem dúvidas entrem em contato comigo por hora alguma dúvida algum comentário mais específico o segundo método ele pareceu ser mais mais eficiente em termos de computação isso é verdade ou não? é mas a sua definição de eficiência tem que tomar um pouquinho de cuidado veja que aqui eu estou calculando só três autostatos enquanto lá no outro método eu calculei todos então essa comparação tem que ser um pouco cuidadosa o método de Grand Schmitt que eu usei aqui para ortogonalizar ele é eficiente nesse caso mas nem sempre é tão fácil implementar a ortogonalização de Grand Schmitt se vocês olharem na Wikipedia tem uma seção mais para o final que ele vai falar de uma maneira mais otimizada de implementar o método de Grand Schmitt para cálculos mais eficazes na prática esse método é muito bom esse método da potência inversa é um método que não usa muita memória por isso que ele é eficiente e ele é rápido com dez interações e a gente tinha convergido mas existem variantes desse método e as variantes são mais interessantes a variante mais clássica são os métodos de Arnode o mais conhecido é o método de Lanxos que praticamente todo mundo que trabalha com cálculo numérico mais avançado vai cair no método de Lanxos ou variantes dele você tem o método de Arnode método de David de something esqueci o nome do outro cara que são variantes desse método mas o lance de todos eles todos os métodos eficientes para encontrar alto valores e alto vetores de sistemas grandes todos eles são escritos de tal forma que o que interessa não é o Hamiltoniano mas a ação do Hamiltoniano é uma função de homem esse é o lance o grande lance desse método é você não representar o Hamiltoniano mas representar essa ação e essa ação você pode fazer de várias formas aqui eu usei o Convolve porque é muito prático e é eficiente mas você podia fazer por transformar de Fugger nas minhas notas de aula de FFT que eu não mostrei para vocês a gente mostra lá que a segunda derivada ou a primeira derivada com relação a x de uma função f de x qualquer você pode escrever como a transformada de Fourier inversa de IK transformada de Fourier do F de x são duas transformadas de Fourier a primeira transformada vai te dar simplesmente o F no espaço recíproco aí você multiplica por IK e toma a inversa e isso é a derivada isso é uma das propriedades básicas da transformada de Fourier que é a transformada da derivada é IK vezes a transformada da função então a gente usa esse método para calcular derivadas sem ter que representar matricialmente também o convolve é simplesmente uma outra técnica então você tem várias maneiras de você evitar ter que calcular a derivada de forma matricial e isso isso que é importante aqui mas em uma dimensão quase sempre a gente faz o outro método uma dimensão é muito simples a gente só vai fazer esses métodos mais avançados quando você quer ir para duas ou três dimensões ok? eu vi que foi evitado inclusive não precisou usar a inversa e você mencionou que é bom evitar usar a inversa mas eu não pai tenho uma função chamada inv mesmo com essa função é lento como é que é? é lento é lento é lento a gente pode a gente pode fazer o seguinte eu posso eu posso mandar no Slack depois um exemplo a gente pega um sistema de fações de tipo Ax igual a B só que vamos pegar um tamanho grande pega uma matriz sei lá 100% tem que escolher bem essa matriz para que a determinante dela não seja zero tem que cuidar do que tem a inversa vou vou tentar fazer essa construção depois e aí a gente resolve usando a inversa e resolve usando o comando solve por exemplo do NumPy que vai usar outras estratégias para resolver e aí a gente mede o tempo vocês vão ver que a diferença de tempo ela é significativa tem dois problemas numéricos que vocês tem que evitar absolutamente sempre calcular a inversa e calcular a exponencial da matriz a inversa a gente sabe calcular ela da forma razoavelmente eficiente e razoavelmente precisa mas a exponencial da matriz além de ser lerda ela não é precisa dependendo da situação porque se você tem uma matriz cujos alto valores são muito diferentes em intensidade alguns muito negativos e outros muito positivos a exponencial da matriz vai ter números muito grandes e números muito pequenos e aí não há representação numérica que dê conta dos dois limites você vai ter perda de precisão em algum dos dois cantos então a exponencial da matriz é um inferno de ser calculada se você precisa dela e o seu problema tem espectros muito amplos nos alto valores você está perdido você tem que trabalhar tem técnicas tem técnicas para você evitar tem mil maneiras de você evitar fazer esse tipo de coisa se você só precisa do espectro numa região você vai usar outras técnicas agora se você precisa do espectro inteiro aí você está ferrado e você pode usar por exemplo técnicas de representação numérica de precisão arbitrária tem um pacote do um pai para representação numérica de precisão arbitrária esqueci o nome agora que eu não costumo usar mas ele existe lá e aí você consegue em vez de ficar limitado a precisão numérica padrão que é 10 a menos 16 você pode ir lá escolher qual é a precisão numérica que você quer a custo de usar mais memória e mais CPU mas é possível ok? ok, obrigado bom, é isso gente então amanhã eu volto com o último exemplo que é o exemplo do modelo do BHZ fechou? obrigada professor pela aula de hoje então